Reginaldo foi como se identificou o suspeito de embriaguez ao volante e de ter provocado um acidente no início da noite desta terça-feira, dia 18. A alteração se deu no trânsito em Bragança, nordeste paraense, e foi registrado à altura da avenida Mendonça Furtado, no bairro Morro, em frente ao escritório da empresa Equatorial Energia. A vítima foi uma senhora que estava conduzindo sua motocicleta e, mesmo depois da colisão, quase chegou a ser arrastada pelo automóvel. A motociclista foi encaminhada à unidade integrada do Propaz e depois encaminhada pela própria polícia a uma casa de saúde da cidade. O motorista do carro, Reginaldo, foi autuado em flagrante e permanece à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto